Não é papo de psicólogo, eu só quero entender Se um grande amor termina, a gente se preocupa em saber por quê O que é que deu errado, onde que desandou Pra onde foi a alma e a alegria de nosso amor Não é nenhuma análise, é só um apelo de quem viveu de perto A dor a gente sofre, a gente explica, mas não resolve, só complica A mente desespera e o coração não espera Se a gente vai ficar maluco por amor É bem melhor que seja dois, pois sendo só é bem pior Deita, pensa no amanhã Pensa, se deita em meu divão Deita, pensa no amanhã Pensa, se deita em meu divão Mas não é papo de psicólogo, não Eu só quero entender É, se um grande amor termina, a gente se preocupa em saber por quê O que é que deu errado, onde que desandou Pra onde foi a alma e a alegria daquele amor Não é nenhuma análise, é só um apelo de quem viveu de perto A dor a gente sofre, a gente explica, mas não resolve, só complica A mente desespera e o coração não espera Se a gente vai ficar maluco por amor É bem melhor que seja dois, pois sendo adeus é bem pior É, bem pior É, deita, pensa no amanhã Pensa, se deita em meu divão Deita, pensa no amanhã Pensa, se deita em meu divão Deita, pensa no amanhã Pensa, se deita em meu divão Deita, pensa no amanhã Pensa, se deita em meu divão Se deita em meu divão Mas não é papo de psicólogo, não Pensa, se deita em meu divão I just built a big house In this little mountain town But these people around here They're so dirty, oh dear Well, I live here Two weeks a year And I got big bucks I don't care if you need a place to live in the middle of January Well, I really couldn't give a fuck anyway No, no, no Cause this is my house I bought my privacy for ten million dollars So pick up my trash and clean my yard I want this world to revamp around me and my money Well, I can't even know I don't care if you need a place to live in the middle of January I don't care if you need a place to live in the middle of January I don't care if you need a place to live in the middle of January Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.